Cuide a pacudar Cuide a pacudar Algum lugar do Brasil Em algum lugar do Brasil Hum É peia, pau e choque, viu Bora Maciel, bora Maciel Cuide a Maciel Cuide a pacudar que eu estou por cá Irmão Jackson, um abraço Cuide Diego, céu É isso aí, viu O bambu está gemendo Aqui no sertão, estou no sertão Cuide Peia, pau e choque Hum É Hum Hum, coisa gostosa Cuide Tchau Estou por carro Em algum lugar do Brasil Vou levantar para dar aquele zoom Olha o drone É isso aí É isso aí Você é no sertão No sertão Estamos pegados É isso aí Cuide Tchau 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 Tchau